E Deus, pela vontade popular, é que através da nossa atitude de mudar essa história, e você não vê que em seis meses a gente muda essa história, e que a xícara externada em todas as redes de mídia, principalmente na televisão, como a única cidade que tinha uma maternidade, tinha uma paternidade da morte, com um alto índice de mortalidade em matéria infantil, crianças e humanos dentro de sua vida, tendo sua vida cifrada por incompetência, por falta de amor, por falta de respeito, ou por falta de atitudes mais duras e mais severas, para que pudesse propiciar a saúde desse povo. Então, eu transformei tudo isso em um item só. Chamei todos os profissionais, ou seja, os presentes humanos, para que nos humanizaram as atitudes. Vamos oferecer ao nosso povo o tratamento que nós gostaríamos de receber. Senhores, senhoras, médicos, enfermeiros, técnicos, vigias, reladores, se fossem a filha de vocês, se fossem vocês aqui na maternidade, o que vocês queriam para vocês? E todos respondem com uma voz só. Com bom atendimento e nascimento de nossos filhos por saúde. Se é isso que vocês querem, vamos oferecer ao nosso povo. E aquilo tocou no coração de cada um. Cada um se dedicou mais. Dedico mais que você faça tudo em sua casa. Mas se você fizer sem amor, está também feito como você deixa de fazer tudo e faz apenas uma. Você faz com amor. E se transforma muito mais. E assim todos, imbuídos do mesmo propósito. Mesmas atitudes, mas com uma pitadazinha de amor. Transformou aquela história. E hoje, nós somos a única cidade do Brasil. A única do Brasil. Eu tenho orgulho de dizer ao povo caxense, para que todos repitam isso. É a única cidade do Brasil, olha que o Brasil tem 5.570 cidades. É a única do Brasil que tem um índice de mortalidade matéria infantil abaixo de duas casas decimais. Abaixo de duas casas decimais. Então, Caxias é um reflexo para o Brasil todo de como se sai de uma alta mortalidade matéria infantil para a menor mortalidade matéria infantil. Recebemos agora, há uma semana atrás, por três dias, o estado de Mato Grosso. Que vem de perto conhecer a nossa planificação. Que vem de perto conhecer o nosso serano, a nossa maternidade. E ver como se mudou tudo sem recursos. Com escassez de recursos. Com poucos recursos. Mas com grandes investimentos. E agora, início de dezembro, nós estaremos recebendo um dos maiores hospitais do mundo. Mas, com referência em São Paulo. O estado de São Paulo. É o Hospital Alba de Pagos. Que está vindo para cá, para Caxias, passar três dias. E comungar com os nossos profissionais como se faz uma saúde com respeito. Uma saúde com amor. Mas é bem verdade que muita coisa precisa ser mudada. É bem verdade que muita coisa pode ser corrigida. Mas saúde ninguém brinca. Ninguém pode no estado dele transformar ou mudar. A gente precisa fazer de forma verdadeira. Porque algum engenheiro...